E aí pessoal, bem-vindo vocês do Noko Fando E hoje a gente tá com mais um episódio da nossa série de Pogémologias E bom pessoal, eu tô colocando a internet aqui, né Só pra já fazer o undertrade do dia Porque eu acabei de dar um boot, a internet tá fraca Boot é... Restartar, então tipo Só pra... Só um pouquinho de tempo, então eu já queria começar O vídeo assim, beleza? Galera, olha isso aqui Caneta do 3S Pra clicar Nova de Pokémon, tá? Própria feita pela Pokémon Company Comprei uma caixinha pra guardar o 3S Da Pokémon Company Lá no Walmart dos Estados Unidos, né Porque meu pai viaja muito pra lá Mas vamos lá Foi na internet, temos que dar Eu capturei um Pikachu pra hoje, tá galera? O único Pokémon que apareceu Então vamos lá Vamos lá Vamos dar esse Pikachu Vamos esperar Quando eu achar alguém, eu volto Bom galera, pra quem chegou de paraquedas aqui no canal Esse é o meu rosto, beleza? É... Eu só queria fazer isso porque a internet não tá funcionando muito bem Tá? A internet não tá indo muito bem hoje Mas... Tô tentando aqui Não tá muito boa Né? Mas tudo bem Vamos Tentar continuar O nosso Undertrade Ó E eu Galera, hoje não vai ter o Undertrade Então foi mal Próxima vez eu tento trazer Cointest Falou Então galera Então galera, vamos voltar aqui Já que não tem um jeito Vamos lá Vamos seguir Sua jornada Pokémon Temos então o Pikachu Né? Vamos lá Vamos aqui Oi Tudo bem? O que é seu nome? Era Alexa Né? Alexa O Baex Ele ativa sozinho Então tá Tudo bom Muito obrigado Vamos lá Vamos seguir a rota Vamos pegar os itens que tem por aí Agora Eu comprei Pokébolas, tá? Comprei alguns Pokébolas Um Skit Que bonitinho Vai ter vontade de capturar você Mas não vai dar Hum Por enquanto eu vou dar hon Hum Nessa hora aqui Eu fiquei sabendo Que se encontram Pokémons legais Beleza? Mas eu não sei se eu vou pegar nenhum Né? Mas vamos Eu vou colocar Ó o Pikachu Que a gente pegou aqui agora O que eu peguei, né? Eu não passei no centro do Pokémon Vou lá passar Já volto Então galera Eu voltei Eu procurei esse Pokémon Então vamos lá Ó Uma Opa Eu comprei Ui Nova de patins Eu comprei algumas Ó Great Ball Né? Great Ball E sobrou duas Pokéballs Porque demorou Consegui capturar o Pikachu Né? Vamos lá Pegamos um Repel Repelente Aqui tem esse caminho Mas é um lixo Eu não consigo passar por aqui Esse caminho aqui É ruim Ali tem treinador Quero batalhar com você não Deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci Acabei esquecendo Que eu tinha que fazer Deixa o... Ah não O Froco já vai upar Do mesmo jeito Vamos lá Vamos lá Eu quero treta com você Vou sair... Não... Aí Vou entrar por aqui Não... Acho que nem dá Mas vamos tentar Vamos lá Aqui 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 Super Potion Solta tão pequeno Eu podia acelerar o vídeo Mas não vai lá Não gosto de pegar itens E aqui tem itens bons Eu não sei porque eu aperto o B De patinho Não precisa apertar o B O Great Ball 11 Great Balls Então Aqui já dá pra sair Eu vou sair pelo outro lado Aqui Até mato Agora eu acho Não ia Dá pra sair Sem encontrar nenhum bocão Flababy Uma florzinha rosa Né Vou usar a Bobo Bee Será que você já tá me obedecendo? Já pode estar Galera Se essa série bombar Eu posso dar de muitas mais séries no 3S Eu tenho Pokémon X Eu tenho Pokémon Rumble World É Eu vou ter Pokémon Ómega Rumble Beleza Eu vou ter muitos Pokémons Galera Por enquanto eu vou deixar o Froak na frente Tá Porque Deixa eu avisar a minha mãe Que eu tô gravando Galera Eu voltei aqui Que eu tava fazendo uma torta Daí A guia não foi Nossa Nem batalhei Que sorte Acho que não vai ter como passar por aqui Sem batalhar Pronto Passamos Sem nada Eu sei que eu perdi um item Mas Tudo bem Não tem necessidade disso Tá Pronto E essa aí que não é uma torta Não tá boa Vamos lá Ver o Professor Cicômero Galera Eu vou trazer uma intro de Pokémon Tá Vou trazer uma intro Vou Vamos lá Vamos Passar Pokémons Pra lá Laboratório do Professor Cicômero Galera Nesse vídeo Então Vai dar tempo da gente Ir Pegar nosso Charmander Batalhar com o Professor Cicômero E depois A gente Lembra A gente já vai Seguir na jornada Né Vamos dar uma seguidinha Eu acho que Eu vou só batalhar com o Professor Cicômero E pegar nosso inicial Daí já No final do vídeo Vai ficar um pouco curto Curto Não sei Se ficar muito curto Eu alongo ele Galera Vocês viram que eu não arrumei o problema Das coisinhas do lado Né Das bordas Mas O que eu consegui foi Diminuir Só isso Vai ficar bom Professor Cicômero Professor Cicômero Como vai Deixa eu usar um zoom Pra vocês Filar Aqui Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Já Né Eu dou a nossa Pokédex Beleza Um Pokémon inicial de Kento Se eu te vencer Ok Fantástico Então vamos Batalhar Professor Ele tem 3 Pokémon O Bulbasauro Charmander E Squirtle Tá Já tem que enfrentar todos Frog Não vai ter vantagem Contra esse Bulbasauro Vou botar aqui O Zogrow Eu vou ter que trocar de Pokémon Vou usar aqui Ele não tem ataques Voadores Eu sei que ele primeiro vai ter a fraqueza Ele não vai ter vantagem Né Mas eu sei que Ele tá no nível melhor E agora ele não obedece Né Não derrota Porque não é muito efetivo Pentacul Nossa Ele tá me obedecendo bastante Agora Fiquei feliz Vamos ver Qual o Pokémon Ele vai usar Vai usar o Tá bom Esse é o Putina Nossa O Pikachu Vai usar Mas eu vou continuar batalhando Acid Spray Especial Defensa Defesa Acid Spray Mais uma vez E derrotaremos E derrotaremos Oh Suporto Au Essa tá dando o olho Ai Charmander Podem ver Pronto É super efetivo Contra ele Derrotado Galera Eu sei que Muita gente gosta do Squirtle E do Bulbasar Mas eu Galera Eu iria escolher O Charmander Porque eu achei o Charmander Mais legal Vocês podem ter outras opiniões Tá Mas Eu achei ele mais legal E Ele já podia ter Cortado o cabelo Então nesse vídeo Iremos cortar o cabelo Beleza Beleza Irei escolher o Charmander Vou colocar esse nome aqui Pra dar medo Já Tá É Daí Ele também No chão Charizard E uma carinha Peraí Galera Bom Galera Voltei E a torta Vamos lá Opa Mega pedra O sol Vamos lá Vamos cortar Nosos cabelos Como você tá alegre Hoje Papo frado De mega evolução O que Aquele papo lá Nossa Existe mega evolução Sério Depois eles podem voltar Na forma normal Não sabia Pra quem assiste o anime É novidade Só que Pra quem assiste Coisa Já Velha Porque Isso foi lançado Na primeira Um dos primeiros episódios De pokémon XY E pra quem viu Não foi surpresa Virou mega blaze Mega lucário Mega 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 no próximo vídeo mas antes da gente tomar um café essas coisas loucas aí iremos cortar o cabelo porque eu não sei pra que eles colocam o cabelão nos caras lá um pouquinho aqui cabelão vou lá vamos cortar o cabelo ok pra aquele lado, mas antes eu vou cortar o cabelo acho que eu gastei todo o meu dinheiro será? peraí, peraí Pedro vou nem será que isso aqui dá pra cortar o cabelo? galera, no próximo vídeo eu corto o cabelo com vocês eu vou ganhar dinheiro não sei como você ganha dinheiro na verdade eu não vou cortar o cabelo depois beleza então vamos parar o cabelo aqui então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou se você gostou deixa o like, like, like espero que vocês gostaram muito se inscreve no canal e tchau galera até mais